De volta com o Viva Saúde, o nosso convidado de hoje é Gilberto Tim, é oftalmologista. E a gente está conversando sobre como manter a saúde dos nossos olhos. No bloco passado a gente falou um pouco sobre crianças, quando iniciar a visita ao oftalmologista. E aí, identificando algum tipo, algum grau ou algum problema, depois da adaptação ao óculos, de quanto em quanto tempo deve acontecer esse acompanhamento à criança? Se nada for diagnosticado, nenhum problema, nenhum defeito, dá para se acompanhar linha em ano. A depender do quadro, a gente pode fazer esse acompanhamento mais perto. Com menos tempo. Por exemplo, o estrabismo, como a gente já havia falado antes. Essa criança está suprimindo o olho, a gente pode fazer aquele tampão. Tampão, tampona sempre o olho bom, justamente para forçar o olho ruim a trabalhar e a se desenvolver. A gente pode ficar vendo mais de perto. Às vezes eu peço retorno com 20, com um mês, para ficar vendo a visão deste olho, para acompanhar de perto como é que está a evolução visual do olho afetado. Caso contrário, se não tiver nenhum problema, de ano em ano, como qualquer pessoa, enfim, que tem que ser feito de ano em ano. Você tem algum grau, algum grau de miopia, astigmatismo e não usa óculos? É verdade que esse grau, ele pode aumentar, forçar a visão, piora esse quadro? É, assim, o que poderia levar a aumento do grau é o forçar a visão. Quem trabalha muito em computador, muito em leitura, até mesmo com óculos mesmo, isso ajuda na evolução, por exemplo, de uma miopia, por exemplo. A miopia sempre é... existe a miopia fisiológica e a miopia patológica. A miopia patológica é mais séria, é aquela que cresce até mais de um e meio por ano, certo? E às vezes essa não tem como estacionar realmente. Chega a níveis altíssimos de 20, 25. Essa tem que acompanhar mais de perto. Mas a miopia fisiológica tende a uma estabilização aos 21 anos, geralmente a média. Que é quando se pode fazer cirurgia refrativa, pensando já numa cirurgia de refração. Mas, assim, voltando ao tema, pensando no miopia, no caso. A miopia, o que pode aumentar essa miopia? Geralmente é o forçar a vista, forçar a visão. Quem lê muito, quem trabalha muito em computador, muito com coisa próxima, sem pausas também, a gente aconselha sempre, quem trabalha em computador, que hoje é o ritmo, acho que, da maioria das pessoas. Sempre usando uma hora, dá uma parada de 30 minutos, só para fazer esse descanso. Não segue, não. Não fica assim, sem pausas. Sem pausas, direito. A cada uma hora, 20 minutinhos de descanso. Porque, se você ficar muito tempo, já existem estudos que provam que pode haver esse aumento. Independente de estar usando ou não. Claro, se não usar, pior. Porque você está forçando mais. Porque você está forçando a visão mais. Pelo menos na minha época, era difícil ver um adolescente usando óculos. É isso que faz a gente ver tantos adolescentes de óculos hoje? De óculos hoje em dia. E já existem estudos que estão provando que em 2020 a gente vai atingir um nível altíssimo de miúpes. Justamente por conta de tablet. Porque miopia é aquela coisa, é visão boa para perto, mas para longe é ruim, né? Mas justamente para a gente estar aproximando muito as coisas, sempre tablet, computador, vai aparecer muito miope, no caso, na população. Mostra, assim, existem já estudos também, anteriores, que mostram que miopia aparece mais em pessoas mais cultas, que leem mais. Justamente querendo fazer uma ligação entre a miopia com quem é estudioso, com quem força muito a ler, quem lê, enfim. Então, por conta dos tablets, também não deixa de ser uma leitura, que você está ali constantemente, e também está elevando esse número de miúpes. São tecnologias que não dá para a gente viver sem. Então, para os pais e também para os adultos, né? Qual seria a indicação, o que fazer para, o senhor já falou sobre o tempo de exposição ao computador, mas em relação a tablets, leitura, existe uma iluminação ideal, ou uma posição ideal para se ler ou usar esses equipamentos? É bom sempre estar no ambiente iluminado, isso aí sem dúvida. Quanto mais claro, melhor. Não é adequado você ler no escuro, porque isso força mais ainda a visão. Tudo a gente está querendo forçar o menos possível. Fazer aquela pausa, como eu te falei, uma hora, 20 minutinhos, e não tão perto. Tentar não se aproximar tanto. Distância de leitura, certo? O que seria a distância de leitura? Uns 50 centímetros, no mínimo, para frente. Então, se distanciar daquela tela de computador também. Diminuir o brilho também, você pode... Tem gente que tem fotofobia, o que é fotofobia? Sensibilidade à luz. Então, aquele brilho também vai forçar a visão, vai ser ruim. Então, você pode diminuir o brilho do computador, da tela de smartphone, enfim. São coisas palpáveis que dá para se fazer sem precisar ir ao médico, né? No caso, você em casa mesmo pode aumentar a iluminação de casa, então diminuir o brilho da tela do computador, tentar afastar mais ele do seu rosto, né? E fazer as pausas, certo? De 20 minutinhos. Uma coisa boa também, porque quem usa geralmente muito computador, acaba piscando o olho menos do que o normal. Porque você fica vidrado naquilo, você acaba não percebendo. E isso leva a um ressecamento ocular também. Uma coisinha que você pode usar que vai ajudar muito é parar de vez em quando e também pingar umas gotinhas de lubrificante ocular. Qualquer farmácia vende, enfim, existem bons colírios de lubrificantes hoje. E o uso não tem contraindicação. Não tem contraindicação, não tem contraindicação. Se ele não tiver conservante na sua forma, pode ser usado aí, não tem problema nenhum, 10 vezes ao dia. Se tiver conservante, no máximo 4 vezes ao dia. Aí é bom procurar farmácia só para saber essa questão lubrificante com e sem. Depende muito do que você sinta também, né? Do que o paciente sente, no caso. Que aí a gente passaria... Quem precisa de mais lubrificante mais vezes ao dia, a gente passa sem. Mas, claro que ele é mais caro sem também, né? Então tem isso, tem a questão do preço também. Mas se você não precisar, só for essa questão de conforto, enfim, dá para ser qualquer um mesmo. São bons lubrificantes no mercado, sim. As dores de cabeça, muitas vezes, são relacionadas a problemas oculares. Sim. Isso acontece mesmo quando a criança ou o adolescente se queixa de dores de cabeça aos pais? Elas podem estar sofrendo de algum problema? Pode. Na maioria das vezes, a dor de cabeça é proveniente de alguma dioptria não corrigida. Entendo dioptria como grau. Grau do óculos não corrigido. O que vocês podem fazer, até para diferenciar em casa mesmo, uma dor de cabeça frontal, geralmente, aqui na região da sobrancelha, não é uma dor de cabeça tão forte, mas é uma enjoada, uma dor de cabeça cansada. Pode ser óculos, sim. E, geralmente, essa dor de cabeça proveniente de óculos vem ao longo do dia. Nunca você acorda com ela. Ou acordar com ela porque você já teve aquele descanso da noite. Ou acordar com ela, geralmente, não é óculos. Não é questão ocular. Mas aquela dor de cabeça que vem ao longo do dia, depois do trabalho, depois de forçar a visão frontal, nunca irradiando para trás também, geralmente pode ser óculos, sim. Uma hora de buscar um oftalmologista. Podendo diferenciar também sinusite, que é uma dor frontal também, mas aí a sinusite você já acordaria com ela também. Enfim, tendo que fazer esse diagnóstico diferencial, sim. Mas pode ir ao oftalmologista que pode ser, nesse caso que eu estou falando. A gente vai para um rápido intervalo. Já já a gente volta com o Viva Saúde.